Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem vai ver esse vídeo. Tudo bem pessoal, como que vocês estão? Estou aqui um pouco repousando, falando um pouco com vocês, né? Pra saber como que vocês estão, né? Resolvi ficar no canal, pelos meus amigos do canal, né pessoal? Nossa, é aqui onde eu moro, tá tão quente, tão, sabe, que nem um marmaço, por isso que tá, né, pegando fogo, tá tão quente. Aí hoje eu fiz sorvete, né, porque esse calor é muito bom, né pessoal? Ai, eu não tenho palavra pra falar pra vocês. Muito obrigada aos meus inscritos que pediram pra mim ficar no meu canal, sabe pessoal? Então, resolvi ficar por vocês, né, fazer muita amizade, o canal me fez bem. Uns tempos atrás, antes de eu abrir o canal, eu ficava com depressão, ficava nos cantos, sabe pessoal? Foi que eu abri o canal, fiz amigos, amigas. Nossa, eu tô tão bem, né? É o calorão que deixa um pouco a gente pra baixo, né pessoal? Então, a gente fica ruim mesmo. Aí o meu filho falou, mãe, não sai do canal não, fica no canal pelos seus inscritos, mãe. Aí conversando com ele, resolvi ficar por vocês. Aí quando eu falei, o dia que der eu posto vídeo, o dia que não dá, já não posto porque é tão corrido aqui, né? Que nem hoje mesmo, lavei a minha área de cima, de baixo. Aí no comecinho da tarde a minha perna começou a inchar, então eu vim aqui deitar, repousar e vim falar um pouco com vocês. Saber como que vocês estão, como foi a sua quarta-feira, se foi bem, né pessoal? Não repara na minha cara, minha cara tá sem nada, sem maquiagem, sem brinco. Tá só a cara do relixo, não tá, né pessoal? Só a cara do relixo, então não reparem que não tá a cara da riqueza, só tá a cara do relixo, né? Nossa, eu tô tão bem, tô feliz de estar aqui falando um pouco com vocês, deitada aqui na minha cama, repousando. Ai, eu tenho que voltar a fazer vídeo de faxina pra vocês, que vocês gostam. Mostrar meus bichinhos, meus gatos, meu cachorro, que é o cachorro do meu filho, né pessoal? Então é isso aí pessoal, passei aqui mesmo pra falar pra vocês que resolvi ficar no canal. Beijo, até mais, tchau!